Olá a todas, olá a todos, eu sou o Renato Rovai, editor da revista Fórum e este é o nosso Direto da Fórum, onde a gente comenta as notícias que estão bombando na rede, que são as últimas notícias mais instigantes. E se você ainda não segue o nosso canal, vá lá www.youtube.com.br, Fórum Revista, siga o canal, toque no sininho para poder receber as notificações, ver vídeos como esse, ver o nosso Fórum 11h30, que é todo dia às 11h30, aliás, e o Fórum 21, que é todo dia às 21h. Gente, é o seguinte, eu resolvi gravar este comentário de hoje por conta dos vazamentos, os últimos vazamentos do The Intercept, na verdade não são mais só do The Intercept e também da Folha de São Paulo, porque uma parte deles hoje foi na coluna da Mônica Bergamo. Aliás, eu acho que das três matérias produzidas hoje com esse material que o Glim recebeu, não se sabe exatamente de quem, o mais importante, me parece, é a reportagem que saiu na Mônica Bergamo, que diz respeito à tentativa de um mandado de busca e apreensão do eleito senador Jacques Wagner. Eleito senador, porque na conversa do grupo de procuradores, o da Lanhou, que eu chamo de Dalagnou, que eu acho que é mais bonitinho, combina mais com ele, o Dalagnou mandou mensagens pedindo para que os procuradores fizessem uma ação rápida contra o Jacques Wagner, dois dias depois da eleição do primeiro turno de 2018. Vejam a gravidade do fato. Por que o Dalagnou queria fazer essa busca e apreensão, sem nenhum fato novo? Vocês não têm nada? Não têm algo grave? Não têm o que possam fazer? Porque haveria o segundo turno, o Jacques Wagner tinha se elegido senador na Bahia e era o coordenador da campanha do Haddad no segundo turno. Ou seja, ao pegar o Wagner, você pegaria o Haddad, desmoralizaria o PT e proporcionaria a vitória do Jair Bolsonaro. As pessoas estão tratando isso como, pô, só fofoca. Fofoca! Isso é fofoca? Isso é gravíssimo. É um grupo de procuradores articulando uma interferência direta, usando instrumentos de justiça e usando instrumentos do Estado para prejudicar uma candidatura e favorecer. Obviamente outra, porque só tinham duas candidaturas. E desmoralizar um campo político, isso está claro na troca de conversas entre o Dalagnou e os procuradores. Essa matéria, eu estava conversando agora com o meu amigo Rodrigo Viana, ele tem o mesmo entendimento que eu, essa matéria no meio político, ela é uma bomba, porque as pessoas vão perceber que esses fanáticos, fanático no caso do Dalagnou, inclusive fanático religioso, como disse o Leandro Fortes num texto publicado agora há pouco no seu Facebook, esse pessoal estava querendo desmoralizar um campo no processo eleitoral e interferir diretamente. E interferiram, vamos combinar, porque vazaram coisas contra o Haddad no primeiro turno. Antes, inclusive, o Haddad estava crescendo com 29%, 28%, vinha em ritmo ascendente, e vazaram delações contra o Haddad naquele momento, como também contra o Eduardo Paz, como eu sempre faço questão aqui de registrar, e contra o Beto Richa, quando eles prenderam o Beto Richa para eleger o Flávio Arns, senador, lá no Paraná. Bom, essa é uma parte do vazamento. A outra parte é uma conversa da Monique Shecker, uma procuradora, com o Ângelo Augusto Costa. Aliás, o Intercept cometeu um erro, a meu ver, gravíssimo. Ele registrou esse Ângelo como sendo o Ângelo Goulart Vilela, que era um procurador que foi preso em maio de 2017 e solto em maio de agosto de 2017. Depois eles se corrigiram e disseram que o nome é Ângelo Augusto Costa. A conversa deles é de uma desconfiança em relação ao Moro. Eles dizem que o Moro costuma operar como a polícia nas investigações, que ele não respeitava o Ministério Público, que ele usava o Ministério Público. Então, percebe, ali, também dentro do Ministério Público, havia uma questão com o Moro que, a despeito de ele ser do time, eles tinham rixas por poderes mesquinhos. E acho que o Ângelo fala isso, o Moro é tolerado lá no Paraná porque ele faz o que a gente quer. Ao fundo, o cabo é isso. E o terceiro vazamento é em relação ao Moro ter aceitado o convite do Jair Bolsonaro. Aí, já quando ele aceita e vai para o governo, há uma preocupação do Dalagnol e outros procuradores que ele viesse a desmoralizar a Lava Jato, como, de alguma maneira, está acontecendo não só pela ida do Moro, mas também por conta dessas conversas que estão vindo a público. Gente, uma coisa que acho que é importante ficar claro é que esses vazamentos do Gleam e do Intercept, da Folha, da Veja agora, sei lá, do Pânico, esses vazamentos, eles não vão, de uma vez só, derrubar toda a Operação Lava Jato. Eles vão ser blocos que vão construir uma casa para dar uma ideia do que foi isso. E, com todas essas peças montando um quebra-cabeça, ou esses blocos montando uma casinha, é que você vai poder mostrar e comprovar, não mais sobre a teoria do domínio do fato, mas com provas materiais, que houve uma articulação para prejudicar um campo político, para prender um ex-presidente da República, para perseguir pessoas que eles consideravam que estavam contra o que eles, iluminados, estavam fazendo para o bem do Brasil. Então, posso estar enganado, pode ser que daqui a pouco venham coisas mais bombásticas, mas eu não acredito nisso. Eu imagino que, pelo que já saiu, o que virá a partir de agora são peças que vão construir um quebra-cabeça que vai comprovar uma tese que muitos de nós já sabíamos que era o que acontecia por dentro ali da Lava Jato. Queridas e queridos, era esse o comentário que eu tinha a fazer sobre o vazamento de ontem, de hoje, da madrugada, enfim, da madrugada, de sexta para sábado, porque muitas vezes você não vê este vídeo no exato momento em que a gente posta. Então, ficamos por aqui. Eu volto se tiver coisa nova. Se você não segue o canal da Fórum, www.youtube.com.br Fórum Revista, toque no sininho, fique com a gente, mande sugestões, comentários, se tiver temas que você queira que a gente comente também, fale aí. Beijos a todas, beijos a todos. Daqui a pouco a gente volta. Rota. Tchau.